Um cidadão de bem foi atacado a golpes de foice na região de onde, cidadão? Foi na Pedra Mole. Na região do Grande Pedra Mole, na zona leste da cidade de Teresina, um golpe aqui no supercílio, não é? Aí o olho estourado também, um golpe de foice na mão, no dedo e aqui no braço. E você ainda está contando a história, graças a Deus. Graças a Deus estou contando a história, porque eu vi na hora de ele me matar, também trechou uma pancada aqui também, aqui em cima também foi uma pancada de foice, só que ele pegou só o cabo mesmo da foice, não tem? Aí a minha sorte que eu corri, a vizinha lá, corri atrás, pediu até pelo amor de Deus para ele não acabar de fazer a desgraça, não tem? Como é que é o seu nome? Francisco Menezes Costa. Seu apelido? É Nené. E o que você faz? Eu sou bombeiro hidráulico e eletricista. A parte tem uma profissão boa, não é? Eu tenho quatro filhos para me dar de comer e eu estou nessa situação aqui. Eu tenho quatro filhos para me dar de comer e estou nessa situação aqui com as duas mãos na cabeça sem poder o que fazer, porque aí eu tenho uma minha recém-nascida, que nasceu agora, minha bebê nasceu agora, recém-nascida, e estou com as duas mãos na cabeça, nem como é que eu vou sustentar meus filhos dessa forma aqui que eu estou aqui, estou lesionado aqui. Certo, como é que é o nome do indivíduo que lhe atacou? É João. Apelido dele? É grandão. E a profissão dele? A profissão dele é só servente mesmo. Ele só bebe ou ele usa crack? Ele usa crack, bebe. Mas você também caminha com ele, anda com ele? Ando com ele, mas eu não uso mais, eu usava, mas não uso mais tipo de coisa mais não. Você usava o quê? Fumava maconha, fumava crack? O crack mesmo, mas só que eu larguei de mão, não tem porquê, isso não é vida para a gente não. Você ainda se relaciona com ele? Não, 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 não. Simão, o que aconteceu o fato de você deixar lá na casa dele os objetos da sua criança? É porque eu ia no outro local, não tem, resolver um problema, não tem, mas não era um problema assim muito grave não, ia resolver um problema com um amigo meu, não tem, conversar com ele sobre trabalho, aí eu disse, apá, tu guarda aqui, até quando eu vou lá? Aí de lá mesmo eu fui partir para a minha casa, aí quando foi no outro dia que eu fui buscar, aí ele estava dentro da casa dele, ele disse, apá, João, cadê minhas coisas, ele disse, não rapaz, quem tem mais nada, tem mais não, tem mais nada, tem mais nada, tem mais nada, apá, tem minhas coisas, tu trocou com alguma coisa aí, deve ter trocado numa droga, bora dar minhas coisas, não tem mais nada, aí foi ele, foi lá e pegou a foice, não tem, e foi lá que foi me agredindo, tacando, acabei de um jeito ou de outro, aí foi eu cair no chão, deslizei, não cai no chão, ele levantei, eu comecei a brigar com ele lá, jogar murro, ele jogando a foice, jogando murro, aí minha sorte que eu levantei ligeiro, acho que é coisa de Deus mesmo, aí eu corri, quando eu corri, ele correu atrás com uma foice pra me matar, aí foi uma vizinha do lado, falou, sei, João, faz isso aí com o rapaz não, rapaz é pai de família, faz isso não, rapaz tem filho pra dar de comer, aí foi que ele parou com a foice, aí saiu, voltou. Era ele ou era a droga? Não, rapaz, sei lá, era o diabo dentro dele, só pode, e ele estava na hora lá que eu fui com a polícia lá, estava ele e um bocado lá. Você é com onde? A sua esposa lhe entregou esses objetos da criança, essa bolsinha com as coisas? Não, foi o que eu ganhei de um patrão meu, foi um patrão meu que eu trabalho no joque, não tem, aí o patrão meu me deu, que eu trabalhou no carro à noite, aí um rapaz que eu falei que meu menino ia nascer, não tem, aí disse, não, pô, tem uma roupa do meu filho aqui, vou te dar. Era uma roupa de criança de quase dois anos de idade, meu filho tem, sabe? Aí ele me deu um patrão meu, me deu com todo amor, me deu pra mim, aí eu fui dar pra esse desgraçado aí, que o parque que eu levo foi esse aqui, ó, pra poder trabalhar, tem uma menina que fez ser nascida, tem quatro filhos pra me dar de comer, com esse ser nascido agora, não sei nem como eu vou fazer agora.